Fala galera, aqui é o Abbott e serem bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator E o nome do desafio de hoje é quem consegue alcançar o Porco Dourado E esse daí é o Porco Dourado, bora lá, deixa o like, se inscreva no canal Começando com o Pachycephalossauro e o Herbívoro Gordão Daí temos uma Lâmina Giratória e uma Bola de Fogo Que já acabou com os dois primeiros E temos o Anquilossauro que está em terceiro lugar, que já foi eliminado Seguinte, Cartoon Dog, Formigona Azulona e Demogorgon passaram pelas plantas intactos Passaram pela Lâmina Giratória, mas se lascaram na Bolota Flavejante Ah não, Formiga está viva! Formigona Azulona está viva E aqui é a principal armadilha, galera Olha o tamanho dessa plataforma, mano O que vai conseguir passar por essa plataforma? Ó, as duas plantas são fichinha Ó, não dá em nada O poderzinho delas congela... Fogo! Olha, caraca Que força, mano Nossa, a planta é boa pra caramba Mano, eu estava falando mal das duas plantinhas Mas quando ela ataca essas bolotinhas com força O negócio é forte, ó Green, Pink... Vai lá, esse é o White O Green se lascou O Pink foi sortudo Pink e White estão passando Boa demais Agora... Ó, o Pink se lascou Mas não tem como Como que a unidade vai conseguir passar nessa parte? O único jeito é se essa plataforma travar e a unidade ir por cima dela Cabritão, Javalizão, Búfalo Africano e Tigre Cabritão, na sua velocidade máxima Tá indo Vai dar um saltão Ai, ó Tem um jeito de passar Se der um mega salto Ó, o Tigre vai conseguir Se der um... Me... Nossa, ficou feliz pela cabeça Por muito pouco Vocês viram, galera Se der um mega salto Tem chances de conseguir É difícil? É difícil pra caramba Mas tem chance Ó Olha essas plantas, mano As plantas são fortes pra caramba Eu não tinha percebido isso E agora o Batman se lascou na lâmina giratória Teresinosauro foi lá Triceratops Mano Teresinosauro se lascou Estegossauro Se lascou também Tem que ter sorte Tem que ser pequenininho Rapidão E ter um super salto Pra vencer esse desafio Galera, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Porque os carinhas do Roblox Estão na frente E os carinhas do Tabs Estão atrás Ó Agora é salto Agora deu um saltão Vai na sorte ou não Se lascou Aí, ó É assim que vem esse mano Vai lá, carinha Não, besta Carinha do Roblox Aí, ó Os carinhas do Tabs vão conseguir Vão conseguir pela primeira vez É só levantar É só levantar intactos Se lasca O primeiro, cara Sempre se lasca, ó Daí os próximos Vão ter chance de passar Gorilões Gorilão da Bolota Gorilão da Espada E do Arpão Gorilão do Marretão E o Gorilão Rei Gorou Gorou é muito grande Vai levar na bunda Se lascou E os dois Nossa, conseguiram Agora, o primeiro nunca tem chance, galera Ó Os dois não vão ter chance Mas o primeiro Ele ativa a armadilha Daí o segundo Se ele estiver um pouquinho distante Ele consegue passar Mickey da Deep Web Monte E o Freddy Mickey da Deep Web se lascou O Monte tá na frente E o Freddy tá querendo passar ele Freddy, não faz isso Não adianta, cara O cara tem que ficar bem atrás Do primeiro a passar pela armadilha Theodon, Smilodon E Rinoceronte Lanoso Vai conseguir Mó Não conseguiu Por muito pouco, galera Mais um pouquinho de salto E ele conseguia Ó Mando Velociraptor E Deinichus Tem uma chance gigantesca de vencer Aqui no Lofossauro também, né Mas já se lascou Velociraptor Deu um pulão Mas não tem salto Ele tem velocidade Mas não tem salto Luigi Maneirão Bob Esponja Calça Quadradona Vai Luigi Galera, ó O Luigi Vence muitos desafios Aqui nesses reacts Problema O problema é que ele não tem salto Nenhum Ó Zero de salto Olha lá Uia Se não ficasse preso Ele ia vencer Agora o Bob Bob se lascou O Luigi não facilitou Para o Bob Bob Dinoceronte Urso Polar Passou pela planta Se lascou O Urso Polar Tá sortudo Girafona E Ipo Ipo Urso Polar Se lascou Girafona Se lascou Pelas plantas E o Ipo Ipo É muito lento Se lascou também Galera Bora deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Porque tá vindo O Pássaro do Terror A nova unidade do jogo E os macacões Que são unidades Antigas Desde o início do jogo E o Wolverine Que é o macacão Que eu mais gosto Foi pra lua Ó Sortudo Levou no bico E se lascou Agora os gorilões Tem chance Galera Ah Destravou Nossa Galera Quer saber de uma coisa? Eu acho Que ninguém Vai ganhar mais Ninguém Mano Ó Azul Babão Tir E Venom Azul Babão Se lascou O Tir Levou na cabeça Mas conseguiu passar E o Venom Conseguiu passar Agora as bolotas De fogo Nossa E o Venom Vai Se der sorte Vai conseguir Ai Não Nossa Mais um pouquinho De sorte E o Venom Ia conseguir Mas se lascou Carinhas Da idade média Super fraquinhos Hein A chance De eles ganharem É quase zero Galera Infelizmente Eles são muito fraquinhos Ó Até aí na bolota Eles podem conseguir Passar assim Até fácil Mas agora Mas agora Manos Ó Não tem como Não tem como Mano Ó Não dá Próximos desafiantes E últimos desafiantes O Dino Dino O Dino Dino Já se lascou E quem vem Carcharalo Doutosauro Se lascou Galera Só um campeão Bora pro próximo desafio O próximo desafio É escape Dos Rainbow Rainbow Friends E liberte O Kong Temos o Kong No final Muito maneirão E pelo jeito Vai ter um monte De armadilha Envolvendo os Rainbow Friends E tem uma piscina Que tem Dino Dinos Tubarões Não sei Ó Essa queda Essa ponte também Esse desafio Vai ser muito difícil Galera E pelo jeito Os Rainbow Friends Estão muito bem Escondidos Nesse desafio Ó No 2 Aqui em cima No 1 E lá embaixo No 3 Vai sair Só os Bichão E os primeiros Desafiantes São os Esqueletões E manada De um monte De esqueleto Mas agora Vai se quebrar Tudo A maioria Dos esqueletos Já vão se quebrar Nessa queda aqui Ué Não é Rainbow Friends Ué É um Leãozão Modificado Ah E é um Hulk Será que os Rainbow Friends É só lá embaixo Então O primeiro A primeira armadilha É um Leãozão Modificado Depois Um Hulk Mega Modificado E agora E depois Pelo jeito Sobrou Só um Esqueleto Dois Esqueletos Nossa E os Leão Vão acabar Com ele O leão Vai acabar Com os Esqueletos E rapaz Nenhum Esqueleto Chegou Até os Rainbow Friends Ah Tem um Ainda Tem um Ainda Perneta Tem um Perneta Não Levou Foi Com a Vez Ah Tem outro Nossa Eles Tem dois Ainda Eles Vão Caindo Do Nada Ó Agora É só Te Levou E o Outro Nossa Tem outro Caindo Ali Ainda Foi E agora Eu acho Que é os Rainbow Frades Olha lá Red E Yellow Orange E Blue Acabou Com os Esqueletos Próximos Desafiantes Olha Cara Cãos Infernais Fazia tempo Que eu não Vi E Gigantes Golems De Lava Também fazia Tempo Que eu não Vi Foi lá Bora Cair nessa Rampa Gigantesca Primeiro Desafiante É o Leãozão Cara Só essa rampa Já acaba com tudo O Hulk de besta vai cair O Hulk tá flutuando Mano Olha O Hulk praticamente voa Mano Eu quero ver os caras Chegar até o Kong Pra liberar ele Foi lá Amigões Os caras Deu uma bica Na porta Ó Primeiro A chegar Na ponte Perdeu o equilíbrio Caiu Ó Os Rebo Friends Caraca Caíram tudo Mano Caiu tudo Os Rebo Friends E sobrou um monte De golem Ainda Derruba o leão Mano Se derrubar O leão É caminho Livre Ih Leãozão Caraca O leão Conseguiu tancar Todo mundo Cabritões Tigres Ursos Polares Manos Ó Esses daí Tem velocidade Cara Se a velocidade É o enigma Pra vencer Esse desafio É agora A hora da vitória Galera Caraca Lá vem o Hulk Deu um socão E derrubou o ursão Mano O mais massa É que o Hulk E o leão Eles meio que voam Né Porque eles são Mega modificados Vai na tigre Acelera Vai com tudo Não teve sorte Urso polar Acelera Vai com tudo Vai conseguir Nossa Eles dão uma portada Bem na cara Vai conseguir Urso polar Vai Ah Não tropeçou Na ponte Mano Nossa Vai cair no lago Ih Rapaz Não vão conseguir Os rainbow friends Acabaram com eles Ó O urso tá vivo Mas é só dar um chutão nele Que ele é eliminado Ah não Olha lá Guerreiro Colocou Vai lá urso Urso doidão Nossa O urso sozinho Vai chegar Vai liberar Nossa Não conseguiu Por muito pouco Cara Por muito pouco Galera O urso virou Nossa palavra secreta Porque ele imitou demais Comente aqui embaixo Nos comentários Urso doidão Porque o urso doidão Chegou até o Kong Sozinho Manos Para denixos Urso doidão É nossa palavra secreta Comente Que eu vou dar um super coração No teu comentário E se você deixar alguma pergunta O Abut vai responder Denixos Doidões Aceleradões Ó Os denixos tem chance Mano Eles são levinhos Rápidos Eu acho que eles vão conseguir vencer Ó Aí é sorte Um se lascou Outro Passou E é bastante denixos Ó Foi Impulsionado Foi pro chão E agora É loucura Vamos manos Vamos manos A gente vai ficar nesse desafio Até alguém vencer E será que vai ser O Denixos Galera Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Mito demais Ué Vamos liberar Amigão Nossa É difícil liberar Nossa É difícil pra caramba Liberar Liberou o Kong Vitória Do Denixos E foi Todo mundo Virar comida De Dino Dino Tubarão Galera Se você gostou Desse vídeo Malheirão Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito Agora É a final Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu E tchau Tchau É Tchau